Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, uma boa noite, acabou a decisão da Taça Rio, Vasco perdeu por 1x0 no tempo regulamentar, mas conseguiu vencer aí nos pênaltis por 3x0. E meu amigo, minha amiga, a situação está muito complicada. O Vasco teve uma semana para treinar, para apresentar esse futebol medíocre. E vou dizer uma coisa aqui, não tem como ficar satisfeito com o futebol apresentado. A equipe do Botafogo, muito simplória, com muita deficiência técnica, principalmente na parte defensiva, e o Vasco não conseguiu fazer gols no Botafogo. Falar aqui para o Pássaro, olha essas contratações aí, meu herói. Está complicado, hein? Porque se o Vasco depender de Léo Jabá, e se o Vasco for depender ali do Morato, o restante do ano, olha... Tem que se bem dizer. Jogadores que não produzem nada. Seu Marcelo Cabo já está há muito tempo aí à frente da equipe do Vasco da Gama, os mesmos erros defensivos de sempre. Todo jogo é erros acima de erros defensivos. E vamos combinar. Salvo a partida que o Vasco da Gama fez contra o Flamengo, que foi boa, acima da média. O Vasco não jogou nada nesse estadual. E é sinal vermelho aí para o restante do ano. Porque com esse futebol, olha, não tem desculpa. O treinador está repetindo a mesma equipe. Tem uma semana cheia para poder treinar e o Vasco apresenta isso. De modo que dá pena de ver o Germancano nesse time do Vasco da Gama. Porque a bola não chega para o Cano. E, meus amigos, o Vasco não perdeu esse título. Obviamente que esse título não acrescenta nada à história do Vasco. Aqui são 122 anos de luta e de glórias. Não acrescenta rigorosamente nada à história dessa instituição. No entanto, hoje o Vasco só não ficou sem esse título aí graças aí ao herói Vanderlei. Diga-se de passagem, falhou aí no gol do Botafogo. Conseguiu se redimir, pegou três pênaltis, disse ao que veio. Embora os atletas do Botafogo tenham batido muito mal os pênaltis, pareciam jogadores juvenis, jogadores aí que estão passando fome para bater pênaltis. Quase que o chute nem chega no gol. Mas o goleiro estava lá para poder defender, fazer as suas intervenções e coloca aí na conta do Vanderlei esse título. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que futebol é resultado. O trabalho do pássaro é razoável, porém é muito estimado no Vasco da Gama. Muito estimado. Porque se por um lado veio o Zeca e o Vanderlei o restante dessas contratações aí é um Deus nos acuda. E ó coço o bolso já que vocês estão aí para que a gente venha ter pelo menos uns 3 ou 4 reforços aí. E quando eu digo 3 a 4 reforços sem exagero porque o Vasco realmente precisa. O Vasco carece. O Vasco precisa de um zagueiro. O Vasco precisa de um volante. O Vasco precisa de um camisa 10 urgentemente. Porque vão combinar Sarrafiore não vai resolver o problema do Vasco. Marquinho Gabriel não vai. e o Morato está jogando em uma posição que não é dele. E de quebra aí pode trazer mais um atacante. Porque se eu tiver que ver o Léo Jabá jogando com a camisa do Vasco até dezembro eu vou passar mal. Então é uma série de jogadores aí que não estão à altura do Vasco da grama. Não estão. Alexandre foi justo que importa é o resultado. Agora o Botafogo esteve muito mais perto sejamos justos de fazer o segundo gol do que o Vasco empatar a partida. Uma equipe sem alma apática sem coração pelo menos na partida de hoje. tem muito a melhorar. Então tem que acabar com essa nutelada de passar a mão na cabeça desses caras e realmente correr atrás. Porque se o Marcelo Cabo é o técnico que vai ser responsável pela campanha do Vasco na série B Marcelo Cabo tem que mostrar muito muito porque você tirar o Morato que não estava jogando nada também mas para tu botar o Juninho por exemplo para recuar porque tu ficou com medo de tomar o segundo gol é dose para Mamute então a gente vai fazer uma live daqui a pouco isso aqui é um vídeo de desabafo para dizer que as coisas estão erradas obrigado pela sua atenção Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu